Não, o pessoal não tá aquecendo o manguito? O pessoal não é seguidor do Renato? Diz a lenda que é a salvação do ombro, né? O Renato... Cadê o Renatão fazendo o seu trabalho? O Renatão que era o precursor disso aí, né, cara? O Renatão é aquecer o manguito. Você viu o vídeo que fizeram uma vez sobre aquecer o manguito? Aí um milhão de vezes o Renato, em vários vídeos, aquecer o manguito. Aquecer o manguito, eu vi esse mesmo. Tu viu o vídeo, não? O cara... Começa um cara dizendo... Aquecer o manguito não serve pra nada. Eu quero saber quem é que espalhou essa história. Aí corta ele. Aqueceu o manguito. Aqueceu o manguito. Pois é. O Renatão, ele popularizou essa parada aí, né, cara? E é true, mano. É true total. Porque eu já treinei lá com o William C.T. fechado lá. Direto ele tava lá, aquecendo o manguitinho dele. Mas é um bagulho meu school já, né? O manguito já era... É... Tipo assim, hoje em dia você tem milhões de alterações que podem ser causadas no ombro, mas tipo, o manguito é uma delas. É... Então, tudo bem. Você vai garantir pelo menos uma, mas... Tem bilhões, entendeu? Real é eficiente? É os dois lados que é bom pra fazer? Pra dentro e pra fora? Qual que é a manha do manguito? Então, o manguito é a composição dos quatro músculos lá que envolvem a parte do úmero, né? O que acopla o úmero na escápula. Vamos falar bem grosseiramente, né? Então, quando você gera uma conexão desses músculos que rodam o ombro pra frente ou pra trás, né? No caso, rotação interna e externa. Automaticamente você aumenta essa congruência. Por isso que você sente que o ombro fica mais estável, né? Mais estável porque você ganhou mais líquido, porque você já começou a rotacionar. E fora que você ativou um pouco mais a musculatura e automaticamente gera uma tensão. Dá uma coaptação maior. Mas, assim, nada disso vai garantir se você vai ter uma dor ou não. Não entendeu? Pois é. E tem outra coisa importante, né? As pessoas confundem muito aquecer o manguito com fazer, por exemplo, uma pré-saustando manguito. É muito importante saber o tipo de sobrecarga que você vai usar. O que a gente vê? As pessoas fazendo até a falha o exercício. Pesadão, né? Pesadão. Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está desgastando músculos estabilizadores. Então, pode ser que durante o treino isso piore a condição de estabilidade do ombro. Porque, como ele falou, lá na cavidade glenóide, que é onde tem a articulação do ombro, esse contato é meio que raso. Então, existe muita probabilidade desse contato acabar gerando atrito ali entre ossos. Então, a musculatura vai lá, fortalece, deixa ali preso no lugar correto, para que você tenha, dentro da amplitude de movimento, um movimento que não seja lesivo de microlesão ali dentro dos tecidos moles e etc. Mas, se você faz com que essa musculatura esteja extremamente estressada, porque você fez esse aquecimento mal feito, né? O que vai acontecer? Provavelmente, você vai diminuir a estabilidade ao invés de aumentar. Então, se a recomendação for aquecer o manguito, ainda assim tem que fazer corretamente. Aquela história de não levar a série até a falha, de usar a sobrecarga correta. Eu, particularmente, gosto de fazer esse aquecimento no manguito quando necessário, utilizando muito mais recursos de terabend, minibend, do que a própria polia em si. Porque, cara, se você for pegar ali uma plaquinha, duas, para muita gente já é muito pesada. Duas já é falha. Aí, a gente pega, por exemplo, mulher. Porque, se a gente for pensar, eu não sei se o Rafa observa isso, mas eu observo que, dentro dos desvios de ombro, as mulheres acontecem muito mais em mulheres do que em homens. Quando a gente vai ver rotação interna dos ombros, né? O que a gente chama de slide anterior do úmero. Aquela rotação que o ombro gira um pouco para frente. Por N motivos, seja pela questão do próprio seio, né? Que faz com que desloque um pouco o... Pese mais. Exato. Então, as mulheres são muito acometidas com o que a gente chama de desvios posturais ali na região do ombro. Isso faz com que seja mais necessário a gente trabalhar alongamentos, fortalecimentos. Então, imagina, para uma mulher colocar uma plaquinha na polia ali. É, exato. Provavelmente, ela não vai conseguir fazer oito repetições. Então, tem que ter muito cuidado. O que eu sempre digo, dentro da área de saúde, não existe receita de bolo. Não existe recomendação geral. A gente precisa... Óbvio, aquecer o manguito tem sua aplicabilidade. É bom dentro das recomendações corretas que você vai receber para o seu caso. Às vezes, você não precisa aquecer o manguito de forma específica se você não tiver nenhuma lesão. Se você faz um aquecimento geral no corpo, já é o suficiente para que o manguito também aqueça dentro do processo que você vai usar de aquecimento dentro do seu treino. Então, existem múltiplas possibilidades. Não é errado, mas o que a gente não pode é generalizar. Porque, inclusive, se a gente tiver uma lesão em algum dos quatro músculos que compõem e você vai lá e faz uma sobrecarga excessiva, você vai machucar o músculo e vai atrapalhar todo o resto do treino. Então, eu sou reticente com recomendações genéricas. A gente tem que ser pontual em toda recomendação. E tem alguma seite, alguma manha para o cara que quer aquecer bem o ombro? Então, eu ia até incluir isso agora, né? Porque o pessoal se preocupa hoje em dia. E aí, é culpa do Renato esse daí. Fica falando, aquece o manguito, aquece... Mas, assim, se a gente for pensar num treino de superior, e aí seja qualquer, de fato, qualquer treino de superior, se você for observar muito precisamente, o mais importante de todos é a clavícula e não o manguito. O manguito é a última coisa que você vai se preocupar. Porque a clavícula, se a gente for pensar, é a única união que existe óssea do braço no tronco. Você já pararam para pensar nisso? Não. Porque a escápula se insere no corpo através de músculo. Sim. E ela se insere na escápula através de osso. Mas é a clavícula... Ah, desculpa. A escápula na clavícula e a clavícula no nosso tronco. Só que a clavícula vai se inserir no nosso tronco através do externo, aqui do meio do peito, para uma articulação que é de 2 centímetros. Nossa. E aí você fica se preocupando tanto com mil músculos que já estão, fora o deltoide, né? Que é o quadríceps do ombro. Fora o deltoide, que está acoplando tudo, só que a clavícula aqui está totalmente rígida, sem mobilidade, sem nada. E aí o pessoal se preocupa muito com uma coisa que se se preocupasse com outra, entendeu? Mas é uma questão cultural. Mas, por exemplo, ninguém nunca falou, mobiliza a clavícula. Igual estou falando agora, mobiliza a clavícula. É, mobilidade externa clavicular. Entendeu? Quem que faz mobilidade clavícula na academia? Ninguém. Alguém já ensinou para alguém a mobilidade clavícula? Entendeu? Então, assim, é algo que é muito mais específico. Por exemplo, você fazendo um treino de costas. Se a clavícula, que é um palito de... É uma caneta. Se ela não corre para trás, você vai puxar com o ombro. Porque a clavícula... Aí o pessoal, ah, controle escapilar. Tá, beleza. Mas se a clavícula está rígida, você não vai ter controle escapilar. Você pode fazer encolhimento, desenvolvimento, tudo. Pode fazer todos. Não vai acontecer, porque a clavícula está travada. Então, o manguito, no final das contas, é o menos importante da história. Às vezes o cara não está tendo uma evolução tão boa na parte das dorsais, porque o cara não está conseguindo acionar por conta disso. Exato. Porque a escápula movimenta, ele consegue ter força de rhomboide, trapézio inferior, trapézio metal. Só que essa parte clavicular do cara está péssima. Aí você pega hoje em dia, era digital, celular e computador, que o cara fica com uma protração escapular infinita e elevação. Como é que ele vai ativar? Você deve pegar lá infinitamente isso. O meio da dorsal de todo o bodybuilder ou men's physique. É ruim. Fraco, né? É ruim. O cara não tem a capacidade da clavícula afundar para baixo para poder conectar, entendeu? Eu fico postando lá no meu Instagram direto, é o bem crescido. Bem crescido, bem crescido. Eu fico fritando os pacientes com isso aí. Bem crescido, bem crescido. Por quê? É um encaixe de coluna junto com a clavícula. E os caras se preocupando com o manguito na hora de treinar ombro. Pois é. E os caras se preocupam com o manguito na hora de treinar ombro.